Noite da pizza. Mas já, Rafael? Tô filmando ainda. Né, Ana? Né, Ana, de olhar? Ai, que bonita essa de brócolis. Ai, que bonita essa de brócolis. For another time. 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 André. For another time. 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 Thank you. If you are out. And please. Caraca, que bagunça, hein? Olha, lindona Olha que linda Olha, lindona Teu Teu Assim, ó, Teu Eita Coloca Coloca aqui Coloca, Alice, coloca Coloca, Alice, aqui dentro Muito bem Muito bem Aí o Teu tira Alice coloca e o Teu tira Alice coloca e o Teu tira Tem que ter um pulo para ter uma função É Eita Dá duas pelas, Julia, ficou de novo Nossa, muito bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música 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 Oi oi gente, como vocês já sabem né, as finalizações dos vídeos eu não gravei lá em São Paulo, então eu só gravei o que eu vivi lá né, mas a finalizar eu não finalizei, então eu tô finalizando aqui em casa com vocês, tá bom? Música Ai me desculpem gente, eu fiz a lasanha e aí eu coloquei no forno e fiquei naquela, vou tirar do forno quando ficar pronto e vou tirar uma foto, vou filmar né, pra mostrar pra vocês, mas eu esqueci totalmente. Gente, saiu do forno eu tirei e já coloquei lá pro pessoal comer, porque já tava tarde né, eu já tinha demorado bastante pra fazer a lasanha, parando toda hora pra ver o Theo, pra dar comida pra ele, então assim, demorou bastante pra eu fazer, então quando ficou pronta eu já coloquei lá na mesa pro pessoal comer, a gente já comeu e quando acabou o primeiro tabuleiro e já tava no outro é que eu lembrei que eu não tinha tirado uma foto e nem filmado a lasanha. Mas né, eu já tenho a receita aqui no canal né, da lasanha, então vocês já sabem né, como é que eu faço, então eu só filmei mesmo porque a Vanessa queria muito comer a lasanha e claro que eu ia fazer pra ela né, então eu fiz, mostrei pra vocês rapidinho como é que eu tava fazendo, mas receita eu já tenho aqui no canal, tá? Vocês viram como é que eu faço aqui no canal, e quem não viu é só vir aqui nos meus vídeos que vocês vão achar a lasanha, tá bom? Então é isso gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, deixa o meu like, tá bom? Dá uma curtida aí, clica nesse curtir por favor, tá bom? Tem muita gente assistindo e a maioria não curte, né? Então eu peço pra vocês pra curtir, tá bom? Vocês que estão me acompanhando e sempre assistem os meus vídeos, deixa a curtida por favor, pra eu saber que você passou por aqui, né? Então deixa um comentário bem legal também pra eu poder dar o coraçãozinho pra vocês, tá bom? Então é isso gente, um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau!